é bem olá esse vídeo aqui ele vai ser feito sem corte sem nada é porque eu não estou tendo um tempo de fazer edições nem de produzir conteúdo aqui para o canal se você é inscrito nesse canal eu já deixo meus agradecimentos por continuar com a sua inscrição aqui mas bem o tema do vídeo de hoje vai ser essa aqui ó porque que eu resolvi fazer um vídeo sobre ela bem eu não sei se vocês já procuraram sobre o microfone bm 800 é um microfone muito bom aí que é vendido que é vendido na internet que as pessoas recomendam para youtubers que estão começando que tem uma qualidade de áudio boa bem junto com esse microfone as pessoas recomendam que seja comprado no mínimo uma placa usb se você não tiver condições de comprar uma phantom power que é o que fornece energia bem então eu comprei essa placa usb e o que ela me entregou de resultado ela me entregou um resultado pior do que eu adquiri com fone conectado direto na entrada porque ela é feito para fornecer mais energia ele tirar um pouco do ruído e tudo que ela fez foi aumentar o ruído então pensei que tipo de espécie que espécie de golpe essa que eu tomei a minha teoria é que é esse modelo aqui é falso então aqui estou eu para trazer um alerta a vocês para não comprarem esse produto bem e eu vou fazer a demonstração aqui da péssima qualidade que ela entrega aqui tem um áudio que eu gravei com ela conectada no meu headset e os dois as duas entradas não é tanto de som contra o de microfone aqui está o resultado é exatamente isso que eu mostrei pra vocês se eu gravar sem sem a sem estar conectado dentro dessa placa sem estar conectado na placa o áudio fica melhor ainda vou fazer aqui um exemplo rapidão é a de nada seu micro não acho que eu não conectei ele então vai ficar para próxima o exemplo eu não vou fazer mas eu já mostrei o resultado de como fica e aqui está o link da placa usb vocês podem ver aqui que como ela ainda é diferente né da que está sendo anunciada ali ó porque enquanto aqui ó só mostra o virtual 7.1 aqui aparecem outros nomes só que na app virtual 7.1 certo então eu acho que está sendo ocorrendo uma falsificação aqui eu também estava olhando o vídeo de um colega meu do youtube que ó observe a placa que ele está usando nós temos que há um led um ponto de led a minha ela não possui light nenhum vocês podem ver que é plástico maciço puro então o link que ele deixou aqui na descrição também leva a esse site logo a minha recomendação para vocês é tomem cuidado esse é o vídeo galera vou pá direto no youtube e eu peço minhas desculpas por não está produzindo conteúdo por ser um canal gosto mas é questão de tempo mesmo eu não estou tendo tempo para produzir conteúdo infelizmente e o tempo disponível que eu tenho é não sinto vontade nem disposição para editar e isso é mais porque eu vejo que eu não tenho nada de diferente para oferecer né eu sou só mais um joãozinho tech aqui que infelizmente eu tinha que trazer algo diferencial né nem engraçado eu sou então é isso mas eu vou continuar eu vou deixar o canal aqui porque eu acredito que tem alguns vídeos e são úteis para as pessoas como o vídeo do kindle né que eu ajudei a enviar arquivos é e é isso eu vou sempre estar trazendo esses vídeos assim beleza obrigado aí